Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Discussão e aprovação data da sessão anterior. Todos aprovam? Concordo, de apoio. Concordo, aprovam. Julgamentos, processos com pedido de sustentação oral. Nós temos o primeiro, 189, da pauta anterior, da relatoria do doutor Pordeus. Apelação cível 012-4219. A gente está inscrita, doutora Gisela Campos Guimarães, pelo apelante. Doutora Gisela, está presente? Sim, excelência. Doutora Gisela fala pelo apelante. Banco Safra. Presidente, pela roupa de... Pois não, doutor. Estou dando provimento ao apelo. O pote foi disponibilizado. Eu acho que não sei se a advogada tem interesse. Está dando provimento ao apelo. Ela fala pelo Banco Safra, que é... É porque tem apelação do... Aqui é a apelação da Paiva Gomes. Chegou o provimento ao da autora e deu o provimento ao do Banco Réu. Pode ler isso. Entendi. Reformando totalmente a sentença, né? Obrigada. Não, não tenho interesse em sustentar, então. Obrigado, doutora. E, doutor Eduardo, nenhuma observação? Já está registrado o voto. E, como o meu também, então, julgado nos termos do voto do relator. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. O seguinte... 188... 188, também da relatoria do doutor Pordos. É uma grave de instrumento. Consta aqui. Está inscrito doutor Renato do Maresk e doutor Rubens de Castro. Falando pela gravada. Agravante Unimed. Agravada Jaqueline Carneiro da Silva. Doutor Renato... Doutor Rubens, estão presentes? Não estão. Reformas que eu estou conhecendo e desprovendo, seu presidente. Desprovendo, certo. Então, considerado julgado, não é isso? É, em casa não teriam... É, que eles estão inscritos pela gravada. O 191, da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Apelação civil, 0100-886-71-2017. Está inscrito doutor Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho. Falando pelo apelado. Aqui apelação... Apelação do Ministério Público. Promotoria de Tanga... Então, a gente tem um... Promotoria de Tangará e apelado ao Cimar Germano Bento Pinheiro. Alves. Doutor Ivanildo, está presente? Doutor Ivanildo Araújo, não está presente? Não está presente. Doutor Eduardo, quer alguma observação? Não, eu estou... Não podemos votar já. Não haveria nem sequer a necessidade da sustentação dele. Porque eu estou mantendo a sentença. E rejeitou a petição inicial de uma ação de providade administrativa. Certo, certo. Negando provimento. Negando provimento e mantendo a sentença. Ok. Doutor Poder, sem observação? Não, não, senhor presidente. Vamos julgar nos termos do voto do relator. 192. 192. Apelação civil 08-18-322-50-2014. Também da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. Está inscrita a doutora Thais Medeiros de Assis, falando pelo apelante. Bom dia. Bom dia, doutora. Apelante aqui é o condomínio. Vossa excelência fala por... Aroldo Azevedo Construções. Aroldo Azevedo é apelante. É isso? Processo em mesa, doutor Eduardo? Está em mesa. Vamos a ele. Então, a doutora Thais fala pela apelante. Verdade. E, vossa excelência, então... Tem a palavra. Tem a palavra. Por 15 minutos. Eu lembro aos senhores advogados presentes, que aqui eu estou sem o controle do tempo. Então, quando faltar um minuto, Luciana me avisará e eu avisarei aos advogados que estiverem fazendo sustentação. Doutora Thais, tem a palavra. Por 15 minutos. Bom dia. Colenda, turma. Saúde a todos na pessoa do excelentíssimo senhor presidente. Breve resumo. Trata-se de apelação cível nos autos da ação de obrigação de fazer, com indenização, em que o juízo Alcor julgou parcialmente o procedente do pleito autoral, condenando a parte ré, ou apelante, ao pagamento de R$ 5 mil, a parte autora, a título de danos morais. Essa sustentação repousa em três argumentos. Um, de que resta configurada a decadência da pretensão. Dois, de que as infiltrações são decorrentes de fato do terceiro ou do próprio autor. Três, de que não há como cogitar danos morais na hipótese dos autos. Então, pela tese um, por que houve decadência? A entrega da unidade foi efetuada em 24 de outubro de 2016. A aquisição se deu em 2014, mas ele adquiriu por um terceiro, não diretamente da construtora. Então, a partir dessa data, 24 de outubro de 2016, se inicia o prazo de decadência e prescrição referente aos vícios do imóvel. Quanto a esse ponto, o Código Civil fala, em seu artigo 618, parágrafo único, ele prevê a decadência com relação aos vícios ou defeitos decorrentes de obra em até 180 dias após a constatação do mesmo. Ocorre que a ação, ela foi proposta oito anos depois dessa entrega efetiva, em 2016. Mesmo assim, no curso do processo, foi deferida a antecipação da tutela, determinando a construtora que realizasse o reparo do serviço. A ciência dessa decisão, ela se deu por volta de julho de 2015. Ou seja, em um período chuvoso. Ainda estava naquela fase do período de chuvas. Então, foi necessário aguardar esse período chuvoso para realizar os reparos. E esse reparo foi feito em agosto de 2015, foi comprovado nos áudios. Então, remanesceram os danos morais e foi aplicado em 5 mil reais. O que se percebeu nos autos é de que o condomínio não demonstrou em nenhum momento que fez a sua manutenção. Então, uma entrega de um condomínio que foi feita em 2006, seria necessário realizar manutenções para que a vida útil daquela manta protetora, aquela manta que evita a infernalização, as infiltrações, tivesse sido feita. E isso não foi feito. O laudo se resumiu a dizer que tinha incongruências no serviço de engenharia. Então, por esse motivo, o juiz deferiu o pedido e julgou o procedente pelos danos morais. Só que quanto a esses danos morais, chegou esse momento. Eu gostaria de ler um pequeno trecho de uma decisão do TRF5 que diz assim, abre aspas, em situação, qual relato? Parecidíssima, infiltrações em fachada. Situação parecidíssima. Abre aspas. Assim, diante da ausência de gravidade dos vícios e da inexistência de riscos relevantes a hipótese dos autos não faz, não faz dano moral passivo de reparação, na medida em que este, apesar de sua subjetividade, não deve ser confundido com um mero de sabor, irritação ou mágoa, restando caracterizado quando a dor, o vexame, o sofrimento foge da realidade, de modo a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Por esse motivo, negou o recurso e não deferiu o dano moral. Nesse caso específico, o que ocorreu? Cumprimento da liminar, um tempo hábil. Nesse caso, não houve nenhuma comprovação de abalo psicológico. E, além de tudo, se trata de dano, de que já aconteceu com muita gente. Uma infiltração, que você chama a construtora, que a construtora alega a ausência de manutenção do condomínio. Mesmo assim, diante de toda essa situação, o cumprimento da liminar foi realizado. Então, por esse motivo, por esse argumento principal de que não houve abalo psicológico ou uma conduta que extrapole o corriqueiro ou o que ocorre na vida da gente, por esse motivo, a gente pede o provimento do nosso recurso, retirando esse dano moral aplicado. Sendo assim, encerro minha sustentação. Muito obrigada. Uma palavra que o relator, doutor Eduardo. Existe essa preliminar de decadência. Quanto a essa preliminar, eu adotei o que foi lançado na sentença como sujamento. O que diz a sentença? Quanto a preliminar de decadência, verifico que se trata de... Se trata de um vício, de um vício oculto, uma vez que não há como o homem médio... Cortou o som. Esquece. Cortou. A demanda chegou, né? Que exige um conhecimento técnico de impermeabilização. O que os engenheiros da requerida detêm. Então, não haveria essa questão da decadência, porque eu poderia perceber de imediato essa falha na infiltração. Então, eu estou mantendo a sentença do mérito. Gente, houve confirmação. Houve... E eu estou mantendo a sentença. Inclusive, por conta dos ganhos morais, por conta do reflexo das consequências, das infiltrações na residência da pessoa. Então, eu estou conhecendo e negando o provimento ao apelo. É isso que eu acho. Foi não. Doutor Pordeus, alguma observação? Nenhuma, também não, acompanhando o voto. Então, julgado a unanimidade dos termos do voto do relator. Obrigada. Então, vou sair da sessão, tá bom? Obrigado. Bom dia. Tá, bom dia. 193 da relatoria, apelação civil 08-311-25-2018. Está inscrito o doutor Tiago, falando pela apelada. Doutor Tiago está presente? Doutor 193, o doutor Tiago não está presente? Não estou ouvindo, acho que não está presente. Pelo jeitinho. Doutor Tiago? Não está presente. 190, a relatoria do doutor Pordeus, relação civil 08-11-978. Está inscrito o doutor Henrique Batista de Araújo, falando pela apelada. Doutor Henrique Batista, está presente? Presente, excelência. Doutor Henrique, fala pelo apelante, o apelante aqui é o IPT, é o Micael Riel, é isso? Isso. Doutor Pordeus. Pelo desprovimento do recurso do município, provimento parcial do apelante, do contribuinte, do autor. Apenas contribuindo que há um pedido para a inclusão dos anos posteriores ao ingresso da ação. Essa parte eu estou negando. Eu não sei se o advogado tem interesse. Doutor Henrique, tem interesse de apresentação? Satisfeito? Só um esclarecimento. O senhor está colhendo o pedido em relação aos exercícios de 2014 e 2015? 14 e 15. 14 e 15. E está negando? Excluindo o seu pedido de inclusão dos anos 17, 18 e 19. Remanece o interesse de apresentação em relação aos 17, 18, 19 e 20. De forma bem pontual. Pois não. Pois não. Então, a vossa excelência dispõe de até 15 minutos. Santíssimo, senhor desembargador presidente, desta colhera terceira câmara civil, eminente de julgadores, senhor relator João Bordeus, colegas advogados, representantes do Ministério Público, os eventuários em geral e demais presentes da SESC. No tocante aos exercícios de 2017, 18, 19 e 20, a sentença julgou em procedente o pedido entendendo se tratar de uma relação jurídica condicional, que não haveria princípio elementos concretos dos autos que justificassem o acolhimento desse pedido. Na inicial, há um pedido relativo a esses lançamentos que, na época, em 2016, eram vincentos. Portanto, 2017 e seguintes estão incluídos no pedido. Nos autos, nós encontramos a ficha do imóvel, encontramos carnê tributário e extrato condensado de débito, que sinalizam, de maneira bem objetiva, a presença dos elementos que o juízo a cor necessitava para analisar essa questão. Primeiro, o VVI, o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo. Segundo, a alíquota de 1% e, por último, o valor do tributo. Então, entendemos que, se há nulidade do exercício de 2013 e seguintes, como foi reconhecido pelo relator, naturalmente, essa nulidade vai se estender a 17 seguintes por arrastamento. Se há ilegalidade no VVI, na origem, lá na alteração de 2012 para 2013, e ela se repete ano a ano, sistematicamente sendo incrementada, naturalmente é possível o juízo ser decidido com base no artigo 492, já que eu tenho elementos objetivos. O juízo a cor poderia, e esse tribunal pode perfeitamente acolher essa posição, de que o município, a fazenda, ela só pode, diante da ausência da lei incentiva do distrito, aplicar o VVI de 2012, atualizando o mesmo, com base no IPCA, até que venha a surgir essa lei em sentido formal. Então, a eficácia dessa sentença, e agora a sentença reformada em parte por esse colegiado, assim espero, essa eficácia pode ser estendida aos exercícios de 2017 até o exercício de 2020, que já se encontra vencido e já se encontra lançado, por essa simples razão. E mesmo que fosse uma relação condicional, um evento futuro e incerto, que não é, volto a dizer, post-tratado, uma obrigação de trato sucessivo. É a obrigação mais certa possível. Todo ano o município lança de ofício esse valor. Então, se eu conheço e os parâmetros desse cálculo já se encontram equivocados desde 2012, ou o município adequa a sua postura, tendo aí a adição de uma lei em sentido formal, ou sempre estará nulo esses lançamentos. Então, a gente entende que há elementos, sim, objetivos para a inclusão desses exercícios de 2017 até 2020 e impugnamos pelo provimento do apelo também nesses aspectos. Muito obrigado. Agradeço, doutor Henrique. Desenvolva a palavra, né, que é relator. Senhor presidente, nesse ponto específico, eu registrei no acordo o seguinte parágrafo. Por fim, registro que os questionamentos quanto aos IPTUs relativos aos exercícios dos anos posteriores, originalmente disciplinados na presença de demanda, a presença de demanda era 2013, 2014, 2015 e 2016, devem ser objetos de ação autônoma própria, uma vez que fogem dos limites traçados na petição inicial e é efetivo que a questão é requerida, não se constituindo em imposto de trato sucessivo, já que a aferição da legalidade ou não dos valores cobrados, precisamos posteriores, ativo do IPTU, importam uma análise específica do IPTU. Agora, o senhor advogado aí, o dobre advogado, na sua sustentação, diz textualmente que o IPTU está funcionando, acredito, assim como o executivo. Então, nada indica que não possa ter, no ano de 2017, o IPTU ter aprovado uma lei e o executivo ter sancionado. Então, na contestação do município, ele se limitou a esses quatro anos. Eu não posso estender e presumir que todo ano o IPTU lançado não está dentro do princípio da legalidade. Então, por isso, senhor presidente, eu estou excluindo esses anos posteriores. Cabe ao autor entrar, se é o caso, entrar com a inovação e o município vai ter a oportunidade de, eventualmente, até na contestação, comprovar que foi aprovada uma lei e dá suporte legal da base jurídica para a cobrança do IPTU. O que eu estou afastando desse ponto do pedido do autor. Então, resumindo, estou dando provimento parcial para incluir os dois anos que a sentença não tinha incluído, 2014 e 2015, em função do provimento, estou invertendo o modo subvencial, condenando o município ao pagamento integral dos honorários advocatícios no percentual de 15% do valor atualizado da causa. Este é o voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Eduardo, alguma observação? Acompanho. Também já manifestei meu voto acompanhando e proclamo julgado nos termos do voto do relator. Muito obrigado pela atenção, excelente trabalho. Vou deixar a atenção. Obrigado, doutor. Bom dia. 48, falta do dia. Apelação 508-4207-81-2017, da relatoria do doutor Pornilson. Está inscrito o doutor Ronald Feitosa. Falando pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada Limitada. Doutor Ronald, está presente? Bom dia, estou sim. Pois não. Doutor Pordeus, alguma observação? Não, senhor presidente. Então, doutor Ronald fala pelo Instituto Brasileiro de Educação, é isso? Isso. Continuada. Então, vossa excelência dispõe de até 15 minutos. Obrigado. Santíssimo senhor desembargador, presidente dessa colônia da Câmara Cível. Santíssimo senhor desembargador relator, a quem eu cumprimento o número de mais. Espero que estejam todos bem. Como dito, meu nome é Runa de Feitosa, eu sou advogado do INPEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. E eu estou aqui para, tenho que buscar desconstituir uma sentença, em primeiro rural, que julgou procedente um pedido de reparação de dano moral e material de um aluno que alegou o atraso na entrega do certificado e pediu, a título de danos materiais, o valor de R$ 77.956. Esse pedido, ele foi julgado procedente, em sede de primeira instância, mas nós entendemos que há uma novidade desse julgamento, que é o cerceamento de defesa. Isso porque a audiência de conciliação desse processo, ela ocorreu no dia 30, 10 de 2018, onde as partes pugnaram pela prova oral, em razão da inexistência de comprovação do pedido administrativo feito por esse aluno. O que é que o aluno alegra? O aluno alegra que ele é estudante do IFRN, ele é professor do IFRN e ele não teve direito de dar uma gratificação na profissão dele, porque ele não tinha o comprovante de finalização do concurso. Então, não há prova suficiente, não há prova que ele fez a solicitação da gratificação, não tem nenhum documento que comprova um pedido administrativo, e mesmo assim, a audiência, o processo foi julgado no dia seguinte, sem a sentença de primeiro grau se delimitar, se debruçar sobre o pedido de audiência de instrução e julgamento, e além disso, condenou os réus a pagarem o valor de R$ 77 mil a títulos de danos materiais. Só que o que a gente alega, além dessa nulidade pelo cerceamento de defesa, tem um ponto que é interessante a ser colocado, que mesmo que se trate de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é absoluta. A parte também tem que provar aquilo que é crucial, e nesse caso, o meu cliente, o Imbec, ele não tem como adentrar no mérito administrativo do IFRN. Inclusive, tem um precedente muito importante que nós colacionamos na sede da apelação, que é o RESP 1410-867, do próprio processo que é oriundo do Rio Grande do Norte, onde o STJ informa para um professor que queria uma gratificação que deve ser aceita para comprovação de título, assim, uma simples certidão, ou seja, se o Imbec desse, tivesse dado uma certidão, tivesse solicitado uma certidão informando que o determinado professor barraluno já havia entregue o trabalho de conclusão de curso, e que já estava faltando a parte burocrática, isso serviria como fundamentação para ele ter o pedido dele aceito pelo IFRN. Então, é um precedente interessante, que é um precedente que também tira a responsabilidade somente na instituição de ensino, já que é um direito do estudante, é um direito próprio, né, de pedir essa gratificação. Então, por esses argumentos, nós entendemos que a sentença, ela, além de nula, ela não apreciou a contento a questão dos danos materiais, certo? Esse valor de R$ 77 mil, e é por isso que eu venho aqui fazer essa sustentação oral para pedir para que vossas excelências anulem essa sentença e que o pedido de prova testemunhal ele seja analisado. Caso vossas excelências já entendam que o processo está apto para ser instruído, que anulem esse pagamento de R$ 77 mil e os danos morais, porque isso não ficou comprovado na instrução do processo. É isso. Obrigado, vossa excelência, e devolvo a palavra ao doutor, ao relatório do Pordeus. Presidente, o voto foi disponibilizado a todos, membros da turma, da terceira câmara. Eu vou ler aqui em meta e depois vou fazer alguns esparecimentos. Em meta, civil e consumidor, relação cível, ação de obrigação de fazer com indenisatória, sentença de procedência, alegação de inunidade da sentença por cerceamento de defesa, não aprazamento de audiência de discussão, julgamento interantecipado, inteligência do artigo 370 do CPC, contrato de prestação de serviços educacionais, relação do consumo, indicação do CDC, atraso na entrega do certificado de conclusão do custo pós-graduação, falha na prestação de serviços, conduta das vezes que prevalecou a progressão funcional do autor, prejuízo financeiro demonstrado, dados materiais comprovados, ausência de faça de princípios modificativos, construtivos do direito reclamado na jornada. Observância do artigo 373, de 521 do CPC, a apresentação que demora na aquisição do diploma, na parte moral, sustentável e reputação, na parte moral, configurado, dever de indenizar o princípio, contanto indenizatório fixado que observa os princípios da proposta de razoabilidade, recursos conhecidos e desprovidos. Nós tivemos dois recursos aí, a parte que a autora também apelou, culminando pela majoração dos campos morais. Por exemplo, eu quero só apenas envelhecer o ponto da questão do cerceamento. juízo, primeiro, pessoal, é, conto a desnecessidade da discussão, mas eu já tenho um dão de, eu já tenho uma pergunta na segunda, mencionou aqui na sexta, e a gente, eu condero também no acordo, o seguinte, o ponto, não pode às vezes alegar aqui que há uma ou não requerir administrativamente a aprovação funcional, pois é bem óbvio que, sem a devida comprovação da população, considero que o requerimento seria indeferido. Por um ponto específico, as partes queridas feitavam pela audiência, não é relevante para a conclusão da questão. De forma que, conforme está lançado aqui no voto, o senhor é apto por dado, juízo integral, correta, não, por nenhuma unidade, ou a força necessariamente de defesa, por parte de. No caso, a cor, então, dessa forma, eu, 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 que, deve-se, deve, deve-se, deve, movimentar a apelação, tanto do autor da apelação, do autor, como da Lei. Esse é o voto. Pois não, doutor Eduardo, alguma observação? acompanhe, excelência o relator também já registrei meu voto e proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator obrigado obrigado o 17 a relatoria do doutor Cordeiros a grave de instrumento 0809 785, 2019 está escrito doutor Tércio César Moura Rebelo, está presente doutor Tércio doutor Tércio César Moura parece que não está presente de toda forma está sendo conhecido e negado provavelmente pois não julgado o próximo é o 147 é uma remessa necessária pela nossa regimento não cabe sustentação havia um pedido aqui do doutor Raíssa Andrade isso, isso sou eu, excelência certo, mas como é aqui apenas remessa necessária isso, isso então não cabe a sustentação mas eu já vou vendo aqui o voto é não provida mantendo integralmente a sentença excelência estou tentando abrir aqui 147 é não provida 147 é 15 o relator conhece e nega provavelmente a remessa necessária confirma muito obrigada eu que agradeço um bom dia uma boa sessão para vossas excelências obrigado próximo 92 da pauta do dia relatoria do doutor Eduardo Pinheiro apelação 0804 963 2012 a inscrição do doutor Carlos Kelsi Luiz Santos está presente doutor Carlos Kelsi? Bom dia desembargador estou presente está presente vossa excelência fala pelo apelado deixa eu ver o que tem apelado na verdade são dois recursos de apelação eu falo pela empresa Servi município da SES SES empreendimento exatamente a atual denunção a excelência fala pela SES é isso? perfeito doutor Eduardo é bom ouvir vamos não não nenhuma então com a palavra do doutor Carlos Kelsi por até 15 minutos Sr. Presidente demais integrantes da terceira câmara de cível trata-se de na verdade são dois recursos de apelação a origem desse debate jurídico é uma execução de título extrajudicial proposta perante a terceira vara da fazenda pública da comarca natal e ela tem como objetivo o cumprimento de um acordo celebrado entre a empresa SES empreendimentos atualmente denominada de Servi empreendimentos e serviços e o município de Natal esse crédito ele teve origem a partir de um contrato de prestação de serviço firmado no ano de 2009 mais precisamente em fevereiro entre a empresa e a secretaria municipal de serviços urbanos e a partir de uma audiência realizada junto ao Ministério Público do Trabalho no qual já eram atestados os atrasos nos pagamentos realizados pela prestação de serviço o município de Natal e dessa audiência firmou o termo de compromisso em que assumir a forma de pagamento como iria realmente ser feito a assumir a bívida e na sequência iniciou inclusive parte desse pagamento verificando o atraso e o total de interesse por parte do município em efetivar os pagamentos a empresa não apenas noticiou ao município esse atraso como também explorou esse procedimento de execução de títulos de ex-judicial a partir dessa execução a execução originariamente tinha um valor principal de 6.809.085,61 reais a partir desse procedimento de execução instaurou-se um embargo por parte do município de Natal no qual ele debatiu de maneira específica eu diria que são três pontos específicos que o município enfrenta o primeiro deles o fato do prefeito municipal não ter assinado o termo à época o segundo deles o possível forma de contratação discutia-se a dispensa de licitação feita à época e o terceiro deles ele trazia informação que esse valor não teria a exigibilidade comprovada esses foram os três itens específicos na sentença o magistrado do juízo agora da terceira vara da carreira pública de uma maneira extremamente direta afastou completamente esses requisitos dessa essa argumentação como o município haveria feito trazendo inclusive de uma contratação de que o município não só assumiu as obrigações tinha na época participando do acordo não só o secretário específico da pasta responsável pela contratação como o próprio procurador geral do município à época efetuou alguns pagamentos e apenas no momento em que ele deixou de pagar é que ele entendeu que não teria legitimidade e assinatura não teria o procedimento licitatório estaria certamente com algum disso e também a ausência de dotação orçamentária então o que o tribunal de justiça especificamente vai precisar vencer nesse momento já que teve apelação por parte do município e também por parte da empresa é se o acordo efetivamente celebrado é ou não um título executivo e judicial esse é o ponto específico que caberá o tribunal de justiça nesse momento através da terceira câmara já por parte da empresa além desse valor específico estabeleceu-se um critério de imposição de multa e na sentença o magistrado em primeira instância fixou incluiu esta multa mas ele incluiu a multa com incidência apenas até a data até a data anterior o recurso por parte da SEV tem como objetivo específico estender a incidência da multa conforme o próprio firma que foi feito entre ambos até a data do efetivo pagamento já o recurso por parte do município tem como objetivo afastar a legalidade do próprio termo de acordo firmado para enfrentar esses dois pontos fiz questão de na distribuição dos memoriais extrair da sentença dois argumentos específicos apresentados pelo próprio magistrado e peço inclusive permissão para uma leitura rápida observa-se que a fazenda porca municipal encontrava-se a data da subscrição do instrumento regularmente representada pelo procurador geral conforme o próprio termo que consta dos autos e com isso naturalmente a própria sequência elege inclusive a necessidade de participação do ministério outro item específico é que ele apresenta que é comum todos esses acordos feitos no dia a dia da prática da atividade administrativa é comum a não participação do próprio ministério membro do poder executivo estadual de maneira direta com relação a ausência de dotação orçamentária e especialistação o trecho que mais chama atenção é que o magistrado destacou que observou das obrigações assumidas no respectivo termo de conselho de dito diversas parcelas foram pagas e não se discutiu respeito a dotação orçamentária especificamente no tocando as parcelas impagas que o município está discutindo a matéria valores cobrados na execução reportam-se a nove parcelas vencidas desde 2012 e aí na importância desse relato que na época a empresa teve que assumir diversos encargos trabalhistas decorrendo dessa relação já que era um contrato de prestação de serviço que envolvia mão de obra e para que pudesse efetivamente encerrá-lo teve também que assumir de forma direta então de maneira resumida e nessas brezes palavras o que vem a empresa Servit atual denominação da SS nada mais é do que reiterar o pedido de provimento do recurso interposto pela Servit que tem como objetivo estender a incidência da multa até a data do ajuizamento até a data do efetivo pagamento e postular em paralelo o improvimento do recurso do município do Natal no qual naturalmente em razão da presença do requisito da exibibilidade da liquidez e certeza do próprio título que é incorporado nos autos e servos de fundamento agradeço a atenção de todos agradeço ao doutor Carlos Kelsen devolvo a palavra ao relator doutor Eduardo Vieira o voto senhor presidente doutor excelência Carlos Kelsen e doutor João Pudeus ele tem o acordo tem uma emenda muito rica em detalhes e detalhada então vou fazer o advogado a saber se isso o contrato seria um título eixo judicial eu mantenho a nulidade eu nego o provimento ao recurso da SS porque por entender que esse contrato foi uma transação eixo judicial foi celebrado por agentes incompetentes um secretário procurador-geral do município sem participação ou a doença do prefeito teria que ter deveria ter contado o contrato com a participação ou com a força do prefeito então a lei orgânica tanto a lei orgânica do município quanto a lei que organiza a procuradoria geral do município exige a presença do prefeito ou da sua concordância para exercer a representação do município eu vou ver se eu encontro aqui que existe a transcrição dessa parte celebrar acordos judiciais ou extrajudiciais sem anuência ou a presença do prefeito está aqui a competência pronto e além do mais essa lei essa última lei 02 de 1990 que organiza a procuradoria geral do município não pode celebrar o procurador geral do município não pode celebrar acordos previamente sem ouvir o prefeito de Natal logo esse acordo extrajudicial firmado entre a SS e o município sem a participação do prefeito apenas dos secretários da Censur e da SEMPRA e do procurador geral mas sem anuência ou participação do prefeito é nulo por incompetência dos agentes que não tinham poderes para celebrar o ato e de fato considera-se nulo o acordo extrajudicial firmado entre o município e a empresa com a participação somente dos secretários se a lei local a lei orgânica do município e a lei orgânica que rege também que organiza as atividades da procuradoria municipal prevê em câmbio que cabe o prefeito representar o município em juízo e fora dele e não está não estamos entre as atribuições dos secretários o poder de celebrar acordo e quando o procurador município e o procurador geral somente poderia fazê-lo se houvesse autorização prévia do prefeito o que não aconteceu no mais eu trago o apresente também três precedentes do STJ dizendo que é nulo o ato derivado de autoridade incompetente porquanto é a competência a competência é a condição primeira de validade do ato administrativo quer seja vinculado ou discricionário em resumo eu conheço o nego prosumir o recurso da SS por funções do provimento a apelação interposta pelo município para anular o acordo extrajudicial e também julgar procedentes os embargos da execução opostos nos processos nos dois processos que trataram isso que é o processo 080 4963 disco 66 2012 e desconstituir a execução número 080 3861 disco 09 de 2012 diante da inexigibilidade do título que é em base então esse foi o voto como eu estou encaminhando encaminhei esse voto aí foi não doutor por Deus alguma observação alguma observação não 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 acompanha também acompanha integralmente e proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator 135 da minha relatoria é apelação 0805 932 de 2017 é apelante MRV de área está inscrito aqui doutora Marla Maia Deva doutora Vanderlucia Alves são presentes sim excelência estou presente me ouve estou ouvindo sim vossa excelência fala pela pela MRV em searia pois não então vossa excelência dispõe de até 15 minutos obrigada inicialmente eu cumprimento a todos os presentes em nome do excelentíssimo senhor presidente presidente e o presente caso fazendo um resumo que se trata o processo foi interposto pelo apelado na origem alegando que a construtora teria atrasado sobremaneira a entrega da unidade e alegou também que houve mora pela construtora por relação ao financiamento e esse atraso essa mora também do financiamento teria dado causa a um reajuste no valor total do imóvel e por isso ingressaram com a presente demanda inicialmente eu quero ressaltar que os autores buscaram financiamento junto a Caixa Econômica Federal e tiveram um problema junto a essa instituição com relação a pendências e por isso buscaram outro banco para obter financiamento buscaram o Banco do Brasil e esse trâmite para a aquisição do financiamento demorou cerca de um ano e quatro meses o que veio a ocorrer de fato um reajuste no valor do imóvel em virtude dessa demora que não entende-se que não deve ser atribuída à construtora mas aos autores que é quem devem conseguir o financiamento nesse ponto eu chamo atenção para um julgamento do STJ o julgamento do tema nove e meia que aduziu que a correção monetária nada acrescenta a dívida mas apenas impede a corrosão do seu valor por esse motivo mesmo mesmo alienado imóvel vai just a atualização da parcela faltante do preço uma vez que a perda do poder aquisitivo da moeda configuraria uma pena não prevista em lei então assim temos a legalidade da correção pelo INPC E outro ponto é que além de não haver ilegalidade da correção mencionada não houve também má fé da construtora né e a sentença do juízo ator ela ela julgou procedente os pedidos dos autores e também determinou que a devalução fosse feita em dobro no valor de 60 quase o valor determinado pela sentença corresponde a 63 mil reais eu chamo atenção que é praticamente o proveito econômico que o autor está tendo nesse processo corresponde a praticamente a metade do valor total do imóvel né então entendemos que ultrapassa um pouco do limite do razoável esse proveito econômico no processo considerando o valor total do imóvel e é nesse sentido que vem perante nossas excelências a reforma da sentença especialmente primeiro pela legalidade da correção e depois pelo se não entender pela legalidade ao menos que entenda que essa restituição não deve ser na forma dobrada pela patente e ausência de má fé e entendemos pela legalidade então repito que o valor o proveito econômico que o autor está tendo nesse processo correspondente a mais de 62 mil reais fora outras condenações está sendo praticamente metade do valor do total do imóvel que foi adquirido então eu encerro reiterando os termos da apelação apresentada e é o que eu lhe queiro obrigada excelência o voto está disponibilizado eu cito o precedente da relatoria desembargadora Mauri relatoria desembargadora Milka do próprio STJ relator ministro Marco Aurélio Beliz e digo na emenda processual civil consumidor apelação civil ação de desconstituição de débito acumulado com repetição de indébito e indenização por danos morais sentença que julgou procedente o pedido autoral atrás da entrega da obra cláusula que estabelece a entrega do imóvel em três meses na hipótese de imóvel pronto fez cumprimento do prazo pactuado e na de implemento contratual por parte da construtora dever de indenizar que se impõe incidência de correção monetária pelo INCC oportunidade aquisição de imóvel já pronto existência de tempo aditivo condicionante para o recebimento das chaves do imóvel nulidade do tempo atraso na obtenção do financiamento que não pode ser imputado aos autores cabível a cabível a fixação de lucros cessantes mesmo que o imóvel faça parte do programa Minha Casa Minha Vida atendimento do STJ no RESP 1729 593 São Paulo resignação contra a ausência de provas sobre o dano moral tese que não for impugnada na primeira instância fato incontroversa inteligência do artigo 3172 CPC inovação recursal ofensa ao artigo 113 do processo civil conhecimento e desprovimento do recurso de tanto precedentes como eu já afirmei doutor por Deus doutor Eduardo alguma observação eu ou seu presidente doutor Eduardo eu concordo com o relator pois não então julgado na unidade nos termos do voto do relator agradeço a doutora advogada obrigada excelência bom dia bom dia bom aqui terminadas as sustentações há dois pedidos de sustentação oral mas que foram feitos ontem doutor Adilson de Oliveira Pereira está presente e doutor Silvio de Lom Maia Tomás do Nascimento Adilson está presente a silêncio está presente doutor Adilson seguinte há um pedido de sustentação só que pelas normas nossas normas que a Câmara vem observando esse pedido teria que ter sido feito até 24 horas e ele só foi feito durante o dia de ontem então fora do prazo ele teria que ter sido feito o máximo já sendo um pouco acho que até às 8 horas da manhã de ontem quando na realidade foi feito mas em toda forma nós vamos ver aqui a a a a é o 57 é da relatoria do doutor por Deus doutor por Deus doutor por Deus 57 o doutor Adilson falaria pelo apelado posso abrir a divisão é isso doutor isso o presidente eu posso ler a emenda pode ler pode processual civil direito civil apelação civil responsabilidade civil organização donos morais donos materiais morais dirigir autogológico alegação de erro médico de ocorrência responsabilidade civil objetiva do hospital responsabilidade subjetiva do médico necessidade de comprovar a curva do profissional inexistência de prova robusta capaz de comprovar o médico casualidade de cirurgia realizada e a problemática apontada pela parte autora e seu conselho estado de saúde ausência de imprudência da emergência ou imperícia ou seja a indenização do empiado responsabilidade do hospital espastada em razão da não comprovação da prova de autora em procedência dos pedidos precedentes desta corte de justiça com a atenção da certeza que esse impõe é o tempo de liberdade do hospital doutor Adilson satisfeito excelência agradeço a vossa excelência eu que agradeço foi não bom dia quem fala é Jonathan eu fiz uma sustentação eu fiz um pedido de sustentação horário no dia 29 no processo em vossa relatoria só que não 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 tem até o protocolo que eu pedi 29 é qual o número seu número do processo excelência da pauta tem é o 145 da pauta 145 ele não consta ele não consta como com pedido de sustentação foi o protocolo 11 832 feita em 29 de maio de 2020 eu tenho um protocolo é feito por protocolo Luciano ou é o sistema é é pelo sistema mesmo pelo sistema você fez na terceira mesmo foi na terceira câmara tem como verificar Luciano no momento não vou olhar aqui pronto então enquanto Luciano verifica eu vou aqui para o foi não é é é é é é é é Ivanildo advogado doutor Ivanildo por gentileza sabendo é que nós havíamos protocolado um pedido para fazer sustentação eu chamei é o 191 da pauta é o 0100 886 191 foi 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 chamado vossa excelência que não estava presente ainda mas foi chamado agora vossa excelência estava inscrito para falar pelo apelado era isso é o meu voto foi negando provimento ao recurso certo mas o processo é é isso o senhor pode confirmar por gentileza o número salvo engano eu vi o relator o relator era o doutor Eduardo Pinheiro o relator o relator é o doutor Eduardo é isso mesmo foi aquele se não me engano seu presidente foi julgado é isso mesmo mas foi foi na provimento foi é o 0108 886 agradeço nada excelência seja um bom dia bom dia bom então para o outro processo que eu falei aqui que havia um pedido de sustentação doutor Silvio de Lom mas que foi feito a distempo doutor Silvio de Lom está presente não presente estou presente senhor presidente pronto esse é como não sei se vossa excelência escutou ouvi sim que teria que ter sido feito até 12 horas 24 horas antes 125 deixa eu abrir aqui vossa excelência falaria em nome da agravante isso Leda Leda 125 Leda Maria de Assis e dever financeira perfeito a emenda eu estou dizendo emenda civil processual civil agrava de instrumentação de busca e apreensão de VI notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço da agravante constituição e mora demonstração várias parcelas do financiamento em aberto inteligência do decreto 911 decreto lei 911 67 com as alterações operadas pela lei número 10 1931 2004 e são mantidas precedentes conhecimento desse provimento do agravante como eu estou encaminhando o voto excelência agradeço a compreensão satisfeito bom Luciana voltando aquele processo conseguiu desbalando aquele o protocolo que ele me passou mostra que é um processo desbardo a milca aqui na minha no requerimento então deve ser mas tem o número da pauta a gente checa não pelo que ele falou que o 11775 consta o número do processo lá o 00 o 154 que ele desbardo a milca sim o 154 é 154 relatoria do desembargador a milca que está de férias quem foi foi doutor Ivan não foi doutor Jonathan doutor Jonathan isso confere por esse número excelência não eu tenho dois processos na sessão de hoje o 188 que é o desembargador a milca mas 0829792 não é isso que eu já sei que ele está de férias e esse segundo que é o desembargador Vivaldo Pinheiro é o 145 eu tenho dois o dia milca eu já entendi que vai ser pra dia 16 e esse reconece 145 então seria o 145 deixa eu ver aqui o 145 o 145 o 145 é o Instituto de Pós-Graduação Detalhe Limitado é isso? é isso mesmo e cooperativa ECM dos médicos profissionais de nível superior etc com excelência está escrito para falar em nome da apelada da cooperativa da na cooperativa aqui a cooperativa aparece como apelante não? deixa eu ver aqui não é apelada deixa eu ver vou tentar abrir o voto 145 aqui na emenda consta apelante Instituto de Pós-Graduação apelado Unicred é isso? é isso aí é isso né bom é eu voto não provido ah então ok dispense agradeço agradeço a vossa excelência obrigado bom trabalho foi informado né doutor desembarrado então só na sessão do a outra sessão dia 16 e aí tá bom obrigado bom trabalho bom algum outro advogado ainda que tenha sido chamado e não estivesse presente parece que não né é os processos do PJE o 134 eu estou pedindo para retirar de pauta esse 134 inclusive foi julgado por equívoco ele retornou a pauta então peço para retirar de pauta os demais já foram já foi também dito aqui que os processos da relatoria de desembargo do Amil na sessão do 26 de maio bem como os de hoje e que foram pedidos de sustentação oral serão julgados no dia 16 doutor por Deus algum destaque algum processo sim eu já passei para a redator mas só registrando aqui na sessão a minha suspensão no processo 108 108 sim mas já foi inclusive doutor Eduardo já foi já voltou já voltou certo doutor Eduardo não excelência tudo perfeito nenhum destaque então posso considerar julgados os demais processos o Sagem não tem é isso Luciana? tem não excelência não tem o Sagem bom então julgados todos os processos com exceção dos que já foram feitos referência ok então não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presença então agradeço a presença de todos saúde e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti